Bora lá trabalhar, Giane. É receita bem fácil, não tem erro, não se preocupa de queimar. A gente só precisa temperar o frango primeiro. Aí a gente tem molho de ostra, que é o vita, que é o segredo especial. O shoyu normal. Um pouquinho de alho. Aí, eu acho a vita, viu? Coentro. Coentro. Coentro, é a vita. É a vita? É a vita. A vida, você quer dizer? A vida. Aí você mistura bem, deixa marinar por um tempinho, uns 15, 20 minutos. Aí, você deixa... Coentro no yakisoba, novidade pra mim, Giane. Nossa, é que aqui pessoas são preconceituosas com coentro. É verdade. Aí... Sabia que gostar de coentro ou não é genético? Só melhor que a pessoa goste ou não, ela... Isso vem... Isso é óleo e azeite. Vem de gerações passadas. Tá, aqui eu tenho... É atávico, obrigado. Sim. Aqui eu tenho panela quente, bem quente, bem quente. Óleo, bem quente, bem quente. A gente dá uma grelhada na carne. Tá. Óleo, frango, peito de frango. 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 Eu acho que vou pedir um favor. Pode pedir. Ah, eu achei. Água. Tá certo. Água tá aqui. Água daqui. Tá certinho. Aqui, a gente trabalha com massas que assim grudem. Massa sem grudem. Aí, normalmente, você compra ele seco. Aí, você tem que pregozinhar ele e você usa na hora. Aí, talvez na geladeira dura umas dois dias. Mas, é bom usar só no dia. Então, esse é o macarrão de arroz? Arroz. Caso que você não tenha, usa macarrão pra yakisoba normal. Tá. Aqui, ó. A gente dá pré. Já deixa o frango dar uma satiada, grelhada. Junte-se com a água. Deixa ele cozinhar. E a gente junta os legumes. Aí, eu vou esperar um pouquinho, deixar levar a fervura. É uma receita bem fácil, na verdade. E um pouquinho mais saltável, porque a gente vai usar água pra cozinhar. Ao invés daquele chinês, vai bastante óleo, bastante fritura. Aqui é mais saudável. Aqui levantou, a gente vai cozinhar os legumes. Legume mix. O que você pode fazer? Ver o que tem na geladeira. Vai roubando um pouquinho e mistura, monta seu legume. Lindo. E tem yakisoba misto também, pode ser frango. Frango, carne. Carne. Se quiser, legume. Legume, camarão. E aí, se tiver alguma prima lula também. A lula, gosto de frutos do mar. Ah, é bom. E o tio polvo? O polvo tem que preparar antes, né? Tem que cozinhar um pouco antes. É, na panela de pressão. Mas o polvo virou artigo de luxo. Triste, né? É muito caro. É, triste. Quanto mais ou menos cozinhou, a gente junta. O macarrão. O macarrão. E agora vamos saltear até reduzir o caldo. Hum! Sentiu o cheiro diferente? Muito saudável, gostoso, balato. Bem balato. Bem barato. E a yakisoba é um produto que eu acho muito barato. É. Você só assalda a sua geladeira, vê o que tem lá, você pega. Opa, eu tenho carne disso, carne disso. Legume disso, mistura. E pega o macarrão. Isso. E faz salteado. São, com pouca coisa, você faz muita coisa. Isso. Não é mesmo? Ó. Nossa, essa panela. Delicioso. É pesado. E o bom, sabe que eu gosto muito, ô, Giang? Sim. Suja uma panela só. Isso. É porque o pobrema, meu amigo, minha amiga. É lavar. O meio de fazer é maior do que a desventura de lavar. Não é mesmo? Concordo. Concordo. Eu agradeço a quem lava a louça. Sim. E quem passa a roupa, então. Aqui já quase secou. Aí eu vou baixar o fogo. Na verdade, vou desligar o fogo. A gente tempera com óleo de gergelim. Óleo de gergelim por último. Por último. Porque ele, na verdade, não pode queimar muito. É. E como que antes colocou shoyu e óleo molho de ostra, talvez não precisa tanto, só uma pitada sozinho. Tá legal. Aí pronto. Delícia. Aí está pronto. Muito bom. Você vai querer servir uma kumbuquinha? Aí eu vou servir aqui, para vocês verem que querem. E é legal, assim, fazer e servir, né? Isso. Porque aí fica bonito, o alimento fica vivo. É legume, fica verde, aí faz diferença. Pensa. Pronto. Opa. Tem um macarrão querendo fugir. Olha que delícia. Ó. Eu vou levar para a Luíta um pouquinho, que ela... Ó. Tá mais um... Vou levar um. Ó, Luíta. Quem lê o pedido, ganha o prato, não é? Não vá sujar sua roupa. Não. Isso é um desafio mesmo. Tá muito... Que brinco. Onde você vai depois do programa? Pois é, precisa arranjar um lugar. Você já vai direto, é? Precisa arranjar um lugar para ir, né? É, acho que é melhor arrumar uma companhia antes, uma boa companhia. Aí você precisa me ajudar. Não é sozinha, não, tá? Experimenta, não suja esse vestido, tá? Tá lindo. Chiang. Oi. Vamos passar a receita, linda? Sim, receitas. Então, lápis e papel na mão para você anotar aí a receita de yakisoba de hoje. Isso. Para a porção de, na verdade, uma pessoa, 200 gramas de frango cordado em laminada, um colher de sopa de molho de ostra, dois colheres de sopa de molho de soja, um colher de sopa de coentos picada, um colher de sopa de alho picada e 200 gramas de legume mix, 100 ml de água e 200 gramas de macarrão para yakisoba sem crudo em pregozita. E óleo a gengelim a gosto. Muito bem, parabéns, gostei.